Oi, turma! Meninos e meninos aí, alunos e alunas do quinto ano de Feira de Santana. Olha só, eu sou a Prova Nessa e mais uma vez estou aqui com vocês, não é? Já tem um tempinho aí que a gente já está juntos, não é? Já estamos aí estudando, refletindo, aprendendo, mesmo que à distância, mesmo que a Prova esteja aí do outro lado da tela, mas vocês estão aí acompanhando, não é? Pelo canal no YouTube ou então pela televisão e isso é muito importante. Mas mais importante do que a Prova estar aqui é a atenção que vocês precisam dar a estas aulas também, tá bom? Então, ó, ouvidos atentos, olhos atentos também, sempre separem aí o material, né? O caderno, o lápis, para anotar aquilo que é necessário anotar e observar. E com bastante atenção, todas as orientações, para que esta videoaula sirva, né? Para você dar continuidade às atividades que o seu professor ou sua professora preparou para você. Então, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma! Nossa aula agora é de linguagens. E aí, nesta aula de linguagens, nós vamos estudar sobre leitura. Então, vamos entrar em ação com as práticas de leitura e também análise linguística. Vamos observar aí algumas palavras presentes num texto, observando aí as funções, né? Para que elas servem, como elas aparecem, porque é muito importante. A Proja até falou sobre isso. Além de nós sabermos o que está escrito, nós entendermos também o que está escrito num texto, num livro. Entendendo aí que as palavras possuem funções diferentes dentro das frases, dentro dos parágrafos. Então, vamos lá. Para começar aí a nossa reflexão de hoje, a ProTraz, a imagem de muito lixo. Lixo, lixo e mais lixo. Um problema aí ambiental que muitas cidades passam, muitas localidades passam, porque a produção de lixo é algo que acontece todos os dias. E muitas vezes a forma de tratamento que é dado ao lixo, né? Produzido aí pelas famílias, principalmente aí pelas famílias maiores, porque a gente observa aí que quanto mais desenvolvido o país, mais desenvolvido, mais poder aquisitivo, às vezes as famílias têm mais lixo, também são produzidos. Então, é muito importante observar que este é um problema, é uma realidade entre as dificuldades ambientais que muitos lugares passam, que precisam de soluções, não é? Para que o ambiente não seja aí tão desprezado, tão destruído. O lixo precisa aí de locais adequados para serem colocados e passarem aí por processos, onde os prejuízos para o ambiente vai ser diminuídos. E aí vocês já pararam para pensar quanto lixo vocês, em sua casa aí, na casa de cada um, têm produzido? Têm produzido muito lixo, pouco lixo? Já se preocuparam aí para onde esse lixo vai? Olhem só. E aí é por isso que a Pró vai iniciar aqui com essa frase, ó, vamos pensar. E aí tem algumas questões, né, algumas reflexões que podemos fazer para pensarmos aí em relação ao lixo que nós produzimos todos os dias em nossa casa. Então, a primeira ideia, a primeira reflexão que a Pró propõe, que vocês pensem, é a seguinte. Você tem ideia de quantos quilos de lixo são produzidos em sua casa? É algo para se pensar, não é? Normalmente, em nosso dia a dia, a gente não costuma ali pesar o lixo que a gente produz, mas a gente pode ter uma ideia em relação à quantidade, né? Vocês aí, ó, na casa de vocês, junto com a família de vocês, produzem uma quantidade grande de lixo? Ou uma quantidade reduzida, uma quantidade pequena? Promovem aí ações em que a produção de lixo, ela diminua no dia a dia? Vamos pensar nisso e refletir. Olha só. Sabe para onde vai o lixo recolhido em sua cidade? E o que é feito dele? Já pararam aí para ter essa preocupação em relação ao local para onde o lixo é levado? O que é feito com esse lixo? Se ele está recebendo o tratamento adequado? Se ele, de repente, não está aí causando prejuízos ao meio ambiente? Mais uma reflexão. Já ouviu falar em coleta seletiva de lixo? Como é feita a separação? Aí é uma das possibilidades de redução, não é? Das quantidades de lixo produzidas aí pelas famílias, pelas indústrias em cada cidade. Seria aí o processo de reciclagem, né? De reaproveitamento também de muitos materiais que são jogados no lixo. E para isso, uma ação necessária seria aí a coleta seletiva. Você já ouviu falar nesse processo? Como é que ela acontece? Como é que é feita essa separação dos materiais? A prova vai deixar aí esses pensamentos, né? Essas perguntas, para que se vocês não tenham agora as respostas, comecem aí a pensar, pesquisar, né? E se informar sobre aquilo que a gente já está aqui começando a falar, tá bom? E aí é bom saber, para vocês aí, o que é lixo? O que é que vocês entendem como lixo? Quando a gente procura a definição, né? O conceito de lixo, a gente encontra assim. Lixo é todo e qualquer material considerado inútil e ou sem valor, gerado pela atividade humana, o qual precisa ser eliminado. Então, tudo aquilo que não tem mais serventia, que a gente já usou, que não vai servir mais para ser usado, nós consideramos lixo. Então, ele precisa ser eliminado. E aí, isso inclui diversos tipos de lixo. Tem lixo que é seco, tem lixo que é úmido, tem lixo que é orgânico. E existem aí diversos tipos de lixo, produzindo uma grande quantidade diariamente, quando se fala em cidade, em comunidade, em país. E a gente observa aí que os lixos, eles precisam receber um tratamento adequado, porque podem trazer, sim, prejuízos. E há para trás aí alguns dados interessantes para observarmos em relação ao lixo. Olha só, cada brasileiro produz, em média, 1,1 quilo de lixo por dia. Então, pouco mais de 1 quilo por cada pessoa. Apenas 8% das cidades brasileiras têm coleta seletiva. O que quer dizer esse 8%? De cada 100 cidades existentes no Brasil, Apenas 8 cidades realizam o processo da coleta seletiva. 188 toneladas de resíduos sólidos são coletadas por dia. Imagina aí quantas toneladas são produzidas aí de lixo, não é? No dia a dia aí de cada lugar. E que juntos aí formam essas 188 toneladas. 50%, ou seja, metade, né, dos resíduos são descartados em quase 3 mil lixões. Então, dessas toneladas todas de lixo produzidas, metade vão para quase 3 mil lixões existentes no país. Apenas 12% de todo esse material é reciclado. Então, observamos também uma pequena parte do material sólido que vai para os lixões é reciclado. Passa aí pelo processo de reciclagem, para que não vá diretamente para o ambiente, possa ser ainda utilizado, né? Mas aí o que é que é reciclagem? Como é que esse processo acontece? Como é que ele se inicia nas ações aí em prol do meio ambiente em cada lugar? A reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. Então, aquilo que seria jogado no lixo, ele vai ser reaproveitado. Seu grande objetivo é reintroduzí-los na cadeia produtiva, a fim de que ainda gerem valor e sejam reutilizados, reduzindo-se a produção de lixo. Então, reciclar é utilizar um material que seria lixo, que até então seria considerado um lixo, e iria para os lixões serem acumulados e talvez prejudicar muito o ambiente, e passar a dar um valor a ele, porque ele vai ser reaproveitado, ele vai ser reutilizado, transformando esse material num material, novamente, com capacidade para ser utilizado pelas pessoas nas suas diversas atividades. E aí, para que a reciclagem aconteça, é necessário que aconteça também a coleta seletiva, porque os materiais que passarem pelo processo de reciclagem precisam aí ser separados por tipo de material. E aí, a gente já observou nos dados anteriores que poucas cidades realizam esse processo de coleta seletiva. Mas é comum e é interessante a gente observar que a gente pode aprender e conhecer sobre esse assunto. Então, é comum o aparecimento de lixeiras com cores diferentes que estão relacionadas à coleta de cada tipo de material. Então, por exemplo, a lixeira azul, ela colhe papel, a lixeira vermelha, ela coleta plástico, a amarela metal, a verde vidro, e ainda existem outras cores, porque os lixos são diversos, ainda existem outros tipos de lixo. Então, entre papel estão as jornais, revistas, caixas, embalagens de papelão, papel de fax, sulfite, folha de caderno e envelopes. O que tipo de papel que não participa aí desse processo de reciclagem? Papel carbono, papel metalizado, papel sanitário, papel celafone, plastificado, fita crepe, livros, pastas suspensas, etiquetas adesivas, vituca de cigarro e também fotografias. E plástico? Pode ser reciclado, que é de plástico e pode ser reciclado. Garrafas PET, embalagens de plásticos e sacos. Não se recicla, cabos de panela, tomadas, adesivos e também aquele plástico acrílico. Metal. O que é metal e que a gente pode reciclar? Latas de alumínio e de metal, tipo conserva, tampas de garrafa, materiais de aço em geral, clipes e grampos. Não se recicla esponja de aço. E os vidros? Os vidros, para serem reciclados, podem ser aí copos, garrafas, potes, plásticos de medicamento, perfumes, desinfetantes e materiais de vidro. Não se recicla, espelhos, tubos de TV, louças e óculos. E aí, para dar continuidade, já que a gente está falando aí do lixo, da importância em observar o que é feito do lixo, a Pro traz aí esse texto, um poema escrito por Ricardo Azevedo, que se chama Quadrilha da Sujeira. A prova é realizar a leitura, mas gostaria que vocês acompanhassem aí a leitura comigo, tá certo? A sugestão é que seja inicialmente feita uma leitura silenciosa. Então, a prova vai dar um tempinho para que você leia aí silenciosamente o texto que está aparecendo na tela, tá certo? Quadrilha da Sujeira. Então, lembrados aí o que é leitura silenciosa, não é? Aquela leitura que a gente faz apenas com os nossos olhos, observando aí a escrita das palavras e tentando entender aquilo que as palavras estão trazendo de informação para a gente. Então, ó, vou dar um tempinho para você realizar a leitura silenciosa. E aí E aí Conseguiram fazer a leitura? O texto é curtinho, por isso que a Pró deixou aí um tempo pequeno, tá certo? E aí quem não conseguiu fazer a leitura silenciosa, pode tentar, né? Num outro momento fazer essa leitura, que é interessante a gente exercitar esse modo de ler, essa forma de ler. E agora a gente vai fazer a leitura ouvindo o que a Pró está falando, mas vocês podem pronunciar também junto comigo, tá certo? Quadrilha da Sugir. João joga um palitinho de sorvete na rua de Tereza, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Tereza, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. Punto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história. Poema aí de Ricardo Azevedo. E vamos agora observar o texto. O que esse texto aí vem trazendo de informação para a gente? Primeira pergunta que a Pró coloca é refletindo sobre o autor do poema. Você conhece o autor do Colina? Já ouviram falar aí nesse nome? Já apareceu em um outro momento de estudo? Ricardo Azevedo. Quem é Ricardo Azevedo? É um escritor e ilustrador paulista, nascido em 1949. É autor de muitos livros para crianças e jovens. Tem livros publicados na Alemanha, em Portugal, no México, na França e Holanda. E textos em coletâneos publicados também na Costa Rica. E aí ele já recebeu diversos prêmios literários por seus inúmeros livros. A lista de livros que Ricardo Azevedo já escreveu é muito grande, muito extensa. E aí a primeira pergunta relacionada ao entendimento do texto é Qual o sentido da palavra quadrilha? Lá no título vocês observaram que aparece? Quadrilha da sujeira. Mas aí o que significa quadrilha? É interessante a gente buscar o que o dicionário nos informa, né? Em relação aí aos significados da palavra quadrilha. E a Pró trouxe aqui alguns para a gente observar. Então, o primeiro significado, ó, bando de ladrões ou salteadores. Quadrilha também pode ser dança alegre e movimentada, que originalmente se dançava só com quatro pessoas. Ou música que acompanha essa dança. Ainda, ó, popularmente pode significar turma. E ainda tem outro significado. Aglomerado de pessoas que se juntam para assaltar ou prejudicar alguém ou alguma coisa. Observando aí os vários conceitos, as várias definições para a palavra quadrilha, qual desses significados vocês acham, né? Diante do entendimento do texto, o que está sendo ali colocado? Por que o autor colocou a palavra quadrilha para esse texto? Dentro aí do que aparece, o que a gente percebe, né? Quadrilha da sujeira. E a gente observa no contexto do texto, um grupo de pessoas ali fazendo algo ruim. Então, seria interessante a gente observar a ligação dessa definição com a I, ó, com tudo o significado que a Pró colocou, não é? Aglomerado de pessoas que se juntam, não para assaltar, nesse caso, mas para prejudicar alguém ou alguma coisa. Porque diante ali dessa turma, desse grupo de pessoas que se juntaram, cada um desempenhando ali a sua função, mais prejudicando o quê? O meio ambiente, a rua, né? Fazendo ali a sujeira. Ainda de olho no texto. Olha só a outra pergunta que a Pró colocou. O que retrata o poema? Tem relação com o nosso cotidiano? O poema vai falando de um que vai jogando um papelzinho, o outro joga uma embalagem disso, o outro joga uma embalagenzinha de... Você acha que essa ação é uma ação comum? As pessoas realmente costumam aí, no seu dia a dia, jogar lixo no chão, em vez de jogar na lixeira. Olha só. Cada papel de bala que é jogado ao chão, cada lata, ou seja, cada pequeno objeto que é deixado ao chão, não colocado devidamente em uma lixeira, tem consequências a curto, médio ou longo prazo. Em grandes cidades, o acúmulo de lixo nas ruas pode causar enchentes, trazer infestação de insetos, que podem também trazer doenças. É uma ação comum, infelizmente, as pessoas ainda... Às vezes a lixeira está ali até próximo, mas as pessoas têm esse hábito de jogar o lixo no chão. Mesmo que seja ali um papelzinho de bala, uma embalagenzinha tão pequena, é só um papelzinho aqui pequeno, mas que se uma pessoa faz e a outra faz e a outra também ignora porque é pequenininho e faz também, existe aí o acúmulo de lixo na rua e pode trazer aí diversos problemas relacionados à saúde, à movimentação, ao bem-estar das pessoas que moram ali naquele lugar. E aí agora a gente vai analisar as palavras que aparecem no texto. A PRO trouxe aqui o texto novamente e vocês podem observar que a PRO destacou algumas palavras aí em vermelho para a gente perceber aí a função e por que essas palavras estão escritas assim. Então observem só, a PRO vai ler apenas as palavras que estão destacadas, está certo? Então olhem só, palitinho, latinha, saquinho, garrafinha, pedacinho, embalagenzinha, lencinho, tampinha, papelzinho. Lembra aí que a PRO falou que as palavras têm funções e que elas são classificadas de acordo com a sua função quando elas são apresentadas aí dentro de um texto, dentro de uma frase? Pois é, todas essas palavras aí elas são, ó, substantivos. E substantivo a gente já viu, substantivo aí são palavras que nomeiam tudo o que existe. Então os objetos, as pessoas, os lugares, são aí classificadas como substantivo. O substantivo, eles são palavras aí variáveis, podem variar em relação à sua classificação e podem variar também em relação às suas possíveis flexões. E nesse caso aí, essas palavras, elas estão aí sofrendo essas variações aí do substantivo, a variação, a flexão relacionada ao grau. Para o substantivo, né, as palavras aí se flexionam em grau e podem ser o grau aumentativo ou podem estar também no grau diminutivo. O grau aumentativo é quando a palavra está se referindo a algo aí maior do que seria a sua representação normal. E o diminutivo se refere a algo menor em sua representação normal. Por exemplo, palitinho. Está se referindo aí a um palito menor, né? Um palito pequeno. Então palito estaria no seu grau normal. Palitinho está no grau diminutivo. E se a gente fosse colocar no aumentativo, né, se referir aí a um palito maior que o grau normal. Então seria aí um palitão. Mas a gente está observando aí que no texto as palavras aparecem todas no diminutivo. Essas palavras que a Pró destacou. Palitinho, latinha, saquinho, né? Todas terminadas aí em ninho ou unha, zinho ou zinha. Representando aí o grau diminutivo. E nesse caso aí do texto o autor coloca nessas palavras aí no diminutivo para dar a impressão de que por ser pequenininho as pessoas talvez não se importem. Ah, mas é só um palitinho, é só um papelzinho. Mas a gente já sabe em nosso entendimento, em nossa reflexão e mesmo pequeno pode trazer grandes problemas. E tem mais palavras para a gente observar. Olha só. Agora a Pró destacou em verde. João, Tereza, Raimundo, Joaquim, Lili, João, Tereza de novo, Raimundo, Joaquim, J. Pinto, Fernandes. Todas essas palavras que a Pró destacou também são substantivos. Também nomeiam aí no caso, pessoas, não é? Nomeiam são nomes de pessoas. E aí a gente destaca a classificação dos substantivos. Dentro das classificações, os substantivos podem ser classificados em próprio ou comum. comum, no caso do próprio, no caso do próprio, se relaciona a um nome específico, de uma pessoa, de uma cidade, começam aí com letra maiúscula, e no caso do comum, são os nomes que se referem à definição em geral, de objetos, de animais, e aí se referem a essa questão de nomes do geral, não nomes específicos, como são os substantivos próprios. Nesse caso aí das palavras destacadas, nós temos aí substantivos próprios. Por isso, todos aí começados com letra maiúscula, que são nomes de pessoas. E nós continuamos a observar palavras. Olha só. Agora a Pró já destacou de azul, tá vendo? Então, a palavra joga aparece aí em diversos momentos, né? Tem aí várias palavras joga e ainda tem a palavra litinha e entrado. Mas essas daí não são substantivos, certo? Já entram aí em outra classificação para as palavras, que são aí os verbos. Isso mesmo. Essas palavras que a Pró destacou de azul são os verbos. Que verbo é a palavra que indica são, estado, processo ou fenômeno da natureza? e os verbos eles podem aí nessa indicação de ação, de estado, de processo ou fenômeno da natureza aparecer em tempos diferentes. Podem indicar a ação aí que já aconteceu quando o tempo é passado, uma ação que está acontecendo quando o tempo é presente e uma ação que ainda irá acontecer quando o tempo é futuro. E aí para dar continuidade, para a gente observar e entender melhor o que mais de informação o texto traz para a gente e a Pró vai passar um videozinho agora que chama-se Quadrilha e a Pró vai explicar o porquê desse vídeo depois. Mas aí assistam a apresentação desse vídeo. Quadrilha João João amava Tereza que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos Tereza para o convento Raimundo morreu de desastre Maria ficou para Tia Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história. Pronto Viram aí a apresentação esse aí é o poema Quadrilha escrito aí por Carlos Drummond de Andrade. Vocês viram aí alguma semelhança com o texto aí Quadrilha da Sujeira que nós lemos e já começamos a estudar? Sabe por que vocês viram aí esta semelhança? Porque o texto Quadrilha da Sujeira é uma paródia isso mesmo é um texto que foi criado a partir desse texto original aí de Carlos Drummond de Andrade e por isso que a Pró coloca essa pergunta você sabe o que é uma paródia? Eu tenho certeza que vocês já ouviram aí no decorrer dos estudos do dia a dia já ouviram falar nesse tipo de texto mas a Pró trouxe aqui algumas informações importantes sobre esse tipo de texto Paródia consiste na recriação de uma obra já existente a partir de um ponto de vista predominantemente cômico além da comédia a paródia também pode transmitir um teor crítico irônico ou satírico sobre a obra parodiada através de alterações no texto ou imagem do produto original por exemplo Por norma as paródias são utilizadas como ferramentas para discutir assuntos poímicos mas de modo descontraído e menos tenso Uma paródia pode ser feita a partir de um poema uma música um filme uma peça teatral e etc Então as paródias elas existem são obras produzidas a partir de uma obra já existente e aí pode ter uma paródia de uma peça teatral de um poema de uma música de um filme de várias obras artísticas lembrando aí que a paródia tem esse sentido cômico esse sentido engraçado mas que não é só o humor que interessa muitas vezes a paródia ela surge ela é criada para fazer aí crítica a algum acontecimento social que se considera errado que se queira abordar em relação a algo que acontece no cotidiano das pessoas como é o caso da paródia que a gente acabou de ler aí quadrilha da sujeira que faz aí uma crítica a questão de jogar o lixo no chão achando que isso não prejudica em nada o meio ambiente e aí agora é com você que tal você agora produzir uma paródia a sugestão é que tem o título quadrilha da limpeza a gente leu estudou refletiu aí sobre quadrilha da sujeira agora você vai produzir um com esse tema quadrilha da limpeza você pode utilizar os nomes de seus colegas e como o texto vai tratar de limpeza podem aparecer aí os verbos cata junta pega recolhe entre outros né use aí a sua criatividade observe aí toda a importância em cuidar do meio ambiente né e quais são as nossas ações relacionadas a essa esse cuidado que o ambiente que a cidade que a nossa rua até a nossa casa merecem e produzam aí a paródia lembrando aí que as paródias são textos permitidos por lei mas elas precisam estar diferentes né e ter toda a criação a criatividade para que seja considerada paródia ela não pode ser igual aí a obra original vamos lá agora ó é vocês que vão fazer né e dar continuidade a esta aula aí fazendo escrevendo aí a paródia aí sobre quadrilha da limpeza e a gente se encontra tá certo turma tchau tchau